O CORAÇÃO O CORAÇÃO O CORAÇÃO 1, 2, 1 Mas o que estamos fazendo aqui? A Ana contou que precisamos estimular a sua memória, Bruno Estimular é estimular Você não reconhece nada? Na verdade, não Que lugar é esse? É a sua oficina, Bruno Onde conserta brinquedos antigos Pra quê? Pra quê? Pra dar pras crianças com câncer É Olha, parceiro Olha Olha Que legal Ele tá muito mal, parceiro Temos que implementar o plano B, parceiro Será que vai funcionar? Temos que tentar E se não funcionar? Tem que funcionar, irmão Bom, mas Na verdade Ainda não pensamos Como nós vamos fazer Tem que ser de surpresa Não, não Eu não concordo E se alguma coisa acontecer? E o que você acha, Seth? Ai, Diana Você tá precisando de óculos Da última vez que eu falei Sobre os negócios sujos dele O que aconteceu? Eu quase acordei com a boca cheia de formiga Mas o bom é que você tá com as rédeas Do burro na mão, Tione De qual burro estamos falando? Pra ameaçar alguém Como o seu Dorival Temos que ter os elementos As provas, entende? Pois é Você tem toda a razão Mas Como podemos fazer pra conseguir essas provas? Eu tenho um plano Tem certeza, Fernando? Tenho, Henrique Se tem algo a dizer com relação à empresa Me diz A verdade é que preciso te pedir um conselho Em que sentido? Dada a urgência O conselho me nomeou Presidente interino da empresa Mas eu não aceitei Preciso primeiro que você me dê a sua opinião Você não sabe o quanto eu senti sua falta Ah, eu também, minha linda E como tá o Maurício? Muito melhor Ele já tá melhorando mesmo Que bom, meu amor Eu senti tanta sua falta Olha, e o seu avô? Já tá há umas cinco horas na cirurgia Vai dar tudo certo Tá, linda E... E o seu pai? Foi tomar um café Ah, é que eu quero falar com ele E dizer que... É que ele tá com o Henrique A única razão pela qual eu aceitaria a presidência interina Seria pra ir preparando a sua volta, Fernando Eu quero te ajudar Eu não acho... Um conselho que diz que você aceita A empresa não poderia estar em melhores mãos Obrigado, Fernando Obrigado por isso Que isso de nada Essa é a verdade Mas eu vou te consultar a cada movimento que eu fizer Não, não precisa De verdade, não precisa Eu sei que você vai fazer isso muito bem Obrigado pela confiança Só tem mais um detalhe A Beatriz me disse que não assinou a carta de renúncia Sim Você tem razão Eu tive um problema familiar Tive que sair rapidamente do escritório O que houve? A Ana Não tem importância Nada importante Eu tô me lembrando Eu tô me lembrando de tudo Mas que droga, caramba Por quê? Por que será? Mas o que será? Me conta o carambriana Você viu a foto? Como ele é? Ele é muito lindo Olha só Nossa, é um gato E ele quer conversar comigo Tá esperando o que, amiga? Ai, que nervoso Oi Nossa Everybody tá muito suspeito today O que que foi? Nada Ah, entendi perfeitamente Essa corridinha foi pra queimar calorias, né? Labio Não, não Olha, o Bruno entrou lá Com isso, com certeza Ele vai recuperar a memória Ana Eu já, eu já Recuperei a minha memória Então me prova Cachorro Não Mia É verdade Não Não E o Nando me fez o favor De ligar pra ela em Paris Olha Eu tinha que pedir pra alguém Pra te ajudar Como não dava pra contar Nem com o meu pai Nem com a Ana Depois da história do meu avô Eu... Ai, desculpa Eu tinha... Eu tinha prometido Ficar bem por você, bebê Ah, mas Helena O importante é que a sua mãe Chegou super rápido E vem cá O que ela disse Bom, que ela encontrou Um lugar na Califórnia Um lugar? Pra quê? É como um centro onde tratam as pessoas como eu Um pouco perdidas Como assim um centro? Na Califórnia? Por que Califórnia? É que lá vão nos ensinar Bom, vão me ensinar como viver com a bipolaridade E vão me ajudar a me reintegrar E a viver uma vida normal É, mas Por que na Califórnia? Caramba, meninos Mas O que vocês queriam fazer comigo, parceiros da Ana? E como você perdeu a memória com a frigideira A gente viu num desenho animado Que com outra frigideirada você iria se curar Ai, que inteligente Eu achei muito inteligente Mas cada um tem seu jeito Mas Menos mal que não conseguiram, né? Imaginem se deixassem ele pior Bom Eu acho muito Muito difícil me deixar pior Sempre se pode um pouquinho mais, né, Bruno? E ele tá gaguejando Ele tá gaguejando Ele tá gaguejando Eu já quero que você não pode de você Bom, mas agora Pernas pra que te quero Porque as meninas aqui estão estudando Então, quem Quem mais estuda Deus ajuda Eu vou deixar os uniformes de vocês aqui Olha, Ana, eu também quero estudar Eu também estudei Eu também estudei Eu também estudei Então Né? Pra me ajudar? Como? Estudem que vocês vão ver Fala, Ana Vamos, vamos O que aconteceu? Eu tô na faculdade Estudo sociologia Ele já respondeu? Já Deixa eu ver Eu tô estudando biotecnologia Só faltam dois anos Bonito e inteligente Que coisa boa Bem, não é tão boa, amiga O que vai acontecer Quando ele quiser te conhecer? Você trouxe o que eu te pedi? Tá aqui Cloreto de potássio E o que eu tenho que fazer? O que o médico disse? Que a operação tinha ocorrido bem Mas que as próximas 24 horas seriam cruciais É um problema de coração, não é? Isso mesmo Porque eles não vão se surpreender Se de repente o coração do paciente parar Você tem que aplicar todo o conteúdo da seringa no soro E tem que ser hoje mesmo de noite Assim será Não, não, não consegui localizar E a que horas o Diego saiu daqui? Eu não sei Eu não sei Ele tava falando com uma mulher muito mais jovem do que ele e saiu Com uma mulher? Isso Bom, depois eu falo com ele E como estão os meus filhos? Eles estão Estão dormindo Estão inquietos Estão rezando o tempo todo Mas eu Eu tenho uma boa notícia É que o Bruno já recuperou a memória, senhor Ah, é? É, é Tá até gaguejando outra vez Ele tá lá embaixo Tá Na sala de espera Porque ele quer ver o seu Nico O grande amigo dele Eu acho muito estranho que o Diego não esteja aqui, Ana Com certeza ele vai voltar logo Ânimo Eu tenho tentado ser forte todo esse tempo Só que eu não sou tão forte Eu não quero que o meu pai morre Ele não vai morrer Não pode, eu não aguentaria Não, não diga essas coisas, senhor Porque não Ele não vai morrer, senhor Se o meu pai morrer, eu não sei o que eu vou fazer Não, não, olha só Tenha fé, tá? Cancela, 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 cancela Ele não vai morrer Eu não saberia o que fazer Ele não vai morrer, cara Olha Seu Fernando Obrigado pelo seu apoio Eu tô aqui com o senhor Hã? Não vai acontecer nada Vocês não se importam que o meu pai esteja morrendo, não é? Abaixa a voz Nós estamos na UTI Senhor Ah, é? Eu não sabia Ah, é, eu já me lembrei Acabaram de operar o nosso pai com o peito aberto Calma, senhor Por favor, por favor, por favor Eu acho que é melhor o meu irmão e eu não ficarmos perto um do outro no momento Ah, é? Essa é uma boa ideia Eu acho que eu vou pegar uma bebida Quer alguma coisa? Não, senhor, não, obrigada Eu aviso qualquer coisa Pra você eu nem pergunto Porque já deu pra ver o seu estado Senhor O seu pai se saiu bem da operação O doutor disse que ele vai ficar bem Ele só precisa ficar na sala Já falei com ele Obrigado E isso foi antes ou depois dos copinhos que você bebeu Ah, e eu não posso beber um pouquinho? Pode fazer o que você quiser Desde quando? Não, olha só Você pode fazer o que quiser Mas eu tô preocupada com você Se preocupa comigo Ana, por favor Diego Nós dois temos muita coisa pra conversar, tá? Do que? Como assim do que? É que você nem me deixou explicar o que aconteceu Porque você ficou mal Não foi justo o que você me disse Me deixa falar com você Te explicar as coisas pra isso não acabar mal Ah, é isso Isso já acabou, Ana Por favor, Diego Você e eu não temos mais nada pra falar Tenho coisas mais importantes pra fazer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto